Boa noite, senhores e senhoras. Obrigada a todos por sua presença. Vereadores, internautas, obrigados por sua audiência. Aos colegas vereadores virins, a cordial boa noite. E convocando a bênção divina e verificando a presença de quórum legal, dou por iniciada a nona sessão ordinária da Câmara da Merim. Estamos hoje, 25 de maio de 2011, realizando a sessão ordinária da Câmara Merim de Iguaçu, em especial pela comemoração da passagem de um ano do projeto Câmara Merim e realização da eleição da nova mesa diretor. Estamos hoje recebendo, pela primeira vez nesta casa, o suplente de vereador Merim, o jovem Uriel Ana Elou, representando o Colégio Incentivo, em substituição da ex-vereadora e vice-presidente Natália Acum, que tomará após, legitimando oficialmente o cargo de vereador Merim, junto à Câmara Merim de Iguaçu. Para iniciarmos, peço à vereadora Letícia Guerá, que faça a leitura da Bíblia. Esqueci dela. Dome são preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Obrigado, vereadora, por sua participação. Devido aos acontecimentos e comemorações do dia, iniciaremos com a posse do novo vereador. Em seguida, será feita a leitura da ata e do expediente. Após a leitura, faremos eleição da nova mesa diretora. Em função disto, estando em comum acordo, não faremos intervalo regimental. Para dar início à diplomação, peço ao vereador Uriel Hanel-Helou, fique de pé em ato de respeito e compromisso e cêndromo de direito para a leitura do juramento. E peço ao vereador e à primeira-secretária Beatriz Guedes Fagundes para que faça leitura do juramento. Prometo guardar a Constituição da República e a Constituição do Estado de Santa Catarina, desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim conferido, observando as leis e trabalhando e trabalhando pelo engrandecimento deste município. Obrigada, vereadora, por sua participação. E para consolidar este ato, convido o vereador Wilson Lomerto Alves para fazer a entrega do certificado ao vereador Uriel Hanel-Helou. Obrigada, vereadora, por sua participação. Obrigada, vereadora, por sua participação. Convido para fazer uso da palavra o vereador Wilson Lomerto Alves. Sr. Presidente, mesa, meus queridos vereadores, jovens vereadoras, amigos, pais, nossos queridos amigos da internauta, diga-se o FM e me boa noite. Presidente, é com muito prazer vir nessa tribuna e dizer a quem eu entreguei o diploma, a nossa querida colega que está na frente, Irael, e dizer para ti, querido, também tremi no primeiro dia, mas depois é feijãozinho com arroz todo dia. Eu queria dizer e enaltecer mais uma vez a grandeza que é para nós vereadores em ter uma Câmara Mirim atuante que nem vocês. A gente só tem que inicialmente agradecer ao nosso presidente pela grande iniciativa, presidente. E isso deixa a gente comovido, a gente passa nos colégios, a gente passa nas comunidades e dizer quem é o vereador Mirim. Eu disse, é simplesmente fácil ver como vocês vão ver os vereadores, vocês podem ir lá que eles têm dia e hora e agenda, vão prestear assistindo eles também. Assim eu convoco aqueles que estão nos ouvindo, aos seus pais que estão aqui presentes, convidem a vocês, vereadores Mirim, que convidem os seus amigos do colégio, para que eles venham realmente prestigiar e conhecer o que é uma casa, porque aqui é a casa do povo, é a casa de onde tem dez homens, entre aspas, homens e mulheres, que comandam o município. E vocês podem ter certeza que algum de vocês um dia, se continuarem persistindo, porque tudo tem que ser persistência, tem que gostar. Política é gosto, política é amor. Então, vocês tendo persistência, vocês podem ter certeza que algum desses que estão passando com o vereador Mirim, se fizer um projeto, que a vida da gente é tudo projeto, um dia vocês vão ser realmente um vereador do município de Iguaçu. Então, convido seus amigos, faz reunião dentro dos colégios de vocês, preste, como a gente presta, como vereador, às comunidades, o serviço que a gente presta, faz eles virem e participarem, faça responsabilidade também a eles, para que vocês possam ser realmente um bom vereador ou uma boa vereadora. Porque não vão vocês pensar que vocês sozinhos, vindo aqui, fazendo as reuniões, assumindo o compromisso, aqui dentro da Casa Legislativa do Vereador Mirim, vocês não vão ter o valor como se vocês passarem para aqueles que elegeram a responsabilidade em fazer vocês um excelente vereador. Desejo sucesso a todos vocês e o que eu precisar dessa Casa Legislativa, em nome dos outros dez vereadores que, nesse momento, estão aqui representando, a gente está à disposição. E, mais uma vez, boa sorte e sucesso a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador, por sua participação. E convido agora o vereador Uriel, do Colégio Incentivo, para fazer uso da palavra. Boa noite. É tão imenso prazer que eu agradeço a oportunidade de fazer parte do projeto Câmara Mirim, do Mocifro de Beiguaçu. Concorri pelo meu Colégio Super Incentivo, atuado de vereador. Fiquei na condição de suplente e hoje tenho orgulho de representar a minha escola na condição de vereador. Cumprimento ao vereador presidente desta Casa Legislativa, parabenizando o vereador Luiz Feubac, organizado do projeto. Cumprimento ao presidente da Câmara Mirim e os demais colegas vereadores. Agradeço aos alunos do meu colégio que depositaram em minha confiança de representá-los. A direção e os coordenadores, em especial meus pais e meus irmãos. Espero poder contribuir com a minha passagem por esta Casa, desenvolver meu trabalho com compromisso e lealdade, em prol da melhoria da minha escola, do meu bairro e da minha cidade. Quero crescer sendo um aluno comprometido. Um vereador menino, atuante e um cidadão digno. Ajudamos a construir uma sociedade onde os direitos sejam de igualdade para todos. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, vereador, por sua participação. Aproveito para, em nome de todos desta Casa, dar nossas boas-vindas ao jovem Luriel Hanna Relou, desejar-lhe sucesso e que permaneça junto a esta Câmara até o fim desta gestão. Gostaria de restrar e agradecer a presença das autoridades. Leandro Rodrigues, diretor, secretário de Agricultura. Senhora Fernanda, coordenadora do Colégio Nova Geriação. Senhor Adilson Costa, coordenador pedagógico do Colégio Incentivo. Senhora Márcia Rodrigues, da FAMAB. Senhora Maria de Fábio, secretária de Educação. E senhora Maria Adriana de Silva, da FAMAB, representando o senhor Henrique de Azevedo, secretário do Meio Ambiente. Agora, peço a primeira secretária Beatriz Guedes Fagundes, para que faça a leitura da ata. Lavrou-se em ata, ao 27º dia do mês de abril, a 8ª sessão ordinária da Câmara Mirim de Vigo Açú. Dando início à sessão, o presidente interino, vereador Jardel Pereira Amaral, cumprimentou a todos os presentes, especialmente ao presidente da Câmara Municipal, Luiz Roberto Felbach, os jovens vereadores e demais autoridades. Verificando a presença de quórum legal, deu por iniciada a presente sessão, justificando a falta da 1ª secretária Beatriz Guedes e da 2ª secretária, vereadora Letícia Guerra, que, por motivos de saúde, não puderam comparecer à sessão. Convidou para compor à mesa diretora o vereador Pedro Luiz de Aquino Nau como 1º secretário e a jovem vereadora Rafaela Seron como 2ª secretária. Composta à mesa, o presidente solicitou à vereadora Rafaela Seron para fazer a leitura da Bíblia. Na sequência, solicitou ao 1º secretário, Pedro Nau, para fazer a leitura da ata. Depois de lida, discutida e aprovada, a ata da 7ª sessão ordinária passou-se à leitura do expediente, dos seguintes documentos, ofício 084-2011 da Secretária de Educação Maria de Fáveri à vereadora Letícia Ellen Guerra, ambos dando ciência e confirmando o encaminhamento das indicações 026 e 027-2011, feita pela citada vereadora. Oficios 194 e 195-2011 do Tenente-Coronel do 24º Batalhão de Polícia Militar ao vereador Gustavo Bruno Hoffmann, dando ciência e resposta das indicações do vereador. Indicação 029-2011 Assunto Limpeza do terreno baldio de autoria do vereador André Augusto Leão Indicação 030-2011 Assunto Placas de sinalização de autoria do vereador André Augusto Leão Terminada a leitura do expediente, o presidente Jardel Amoral deu início às falações, chamando à tribuna o vereador André Augusto Leão, que cumprimentou o presidente Luiz Roberto Felbach, A mãe do vereador Pedro Nau, e a todos os presentes, disse que sua indicação sobre as placas é por conta de existir ali uma escola. Limpeza do terreno é muito importante, porque além do mau cheiro, o acúmulo de lixo é prejudicial à saúde, e que inclusive moram bem ao lado do tal terreno, uma família com uma criança bem pequena, correndo risco de contaminação. Continuando as falações, o presidente chamou à tribuna o vereador Rodrigo, que disse que precisava falar sobre um problema que lhe tem incomodado um pouco. Disse que alguns de seus colegas de escola não se interessam pela Câmara Mirim, que sempre os convida para virem à sessão, mas eles acham que é bobagem, por isso gostaria de propor, ainda que meio tarde, para que a Câmara Mirim pudesse ter um espaço na Big Fest, para divulgar o trabalho da Câmara Mirim e mostrar para os jovens de como a política é importante na vida das pessoas. Também falou da importância de existir bibliotecas dentro das escolas e propôs buscar uma nova doação de livros para renovar os livros das bibliotecas. O vereador Rodrigo também registrou a reclamação de alunos de escolas públicas sobre a falta de materiais, de educação física nas escolas e também da necessidade de diversificar as modalidades de esporte que são quase sempre as mesmas, futebol, futebol, futebol. Dando sequência, passamos para as falações do presidente que falou sobre o regimento interno da Câmara Mirim. O presidente explicou que foi formado uma comissão para revisão e mudança do regimento, pelos vereadores André Leal, Rafaela Seron, Shirley Francisco, Beatriz Guedes e El Jardel. O presidente fez a leitura dos artigos em que foram feitas as alterações para que os vereadores pudessem discutir e aprovar em plenário. Neste momento, a vereadora Rafaela questionou o texto do quinto parágrafo lido anteriormente, dizendo que foi combinado de não colocar data de eleição que pode cair em data de feriado, sábado ou domingo, e, no entanto, tinha uma data no documento. A vereadora Shirley observou que faltava ler o artigo 6º, onde foi feito mudança sobre a ficha de apuração, que deveria ser excluída do texto, já que a apuração dos votos será feita na Câmara Municipal. O presidente considerou as colocações fazendo as devidas modificações. Em seguida, o presidente pediu aos vereadores que assinassem o documento, declarando-o aprovado. Mas a vereadora Rafaela Seron reclamou que o texto do documento estava rasurado com as presentes correções, e que, então, fosse novamente digitado com a correção devida, para que os vereadores pudessem assinar um documento prescrito nos conformes de um regimento. O vereador André também registrou que, sobre o caderno de votação, que também havia sido discutido pela comissão, não haviam sido alteradas conforme combinado com o documento em questão, em que faltava constar sobre o caderno, que já era efetivamente entregue, mas não constava no regimento. Também pediu a correção sobre a comunicação de solicitação dos vereadores mirins para as atividades da Câmara que deverão serem feitas agora mediante comunicação prévia, via e-mail ou por telefone. O presidente Jardel pediu desculpas e agradeceu as observações de vereadores. Solicitou a coordenadora da Guimar redigitasse o texto para as assinaturas de vereadores e anexasse um ofício encaminhando ao presidente da Câmara, Sr. Luiz Roberto Felbato, para a análise e aprovação da Câmara Municipal. O oficialização do regimento O presidente sugeriu a suspensão do intervalo regimental, que foi aceito pela maioria, passando as explicações especiais. Seguindo, o presidente chamou a vereadora Rafaela Seron para as explicações especiais, onde ela agradeceu ao presidente pelo convite feito aos vereadores mirins a participar da sessão tiranante no bairro Vendaval, dizendo que gostou muito. Em seguida, o presidente Jardel fez suas explicações agradecendo ao presidente Luizão pelo convite de participar da sessão itinerante no Vendaval, dizendo que isso é muito importante, pois aproxima a comunidade da Câmara. O presidente também registrou e agradeceu a presença do vereador José Braz de Silveira, que prestigiava a sessão. O presidente comunicou aos vereadores mirins que participariam da sessão solene da Câmara Municipal, fazendo a indicação de uma pessoa para ser homenageada, receber o título de cidadão biguassuense, ou honra ao mérito, e que para isso era necessário que sugerissem um nome. Pediu que escolhessem alguém que se destaca na comunidade, com trabalhos comunitários que justificassem o recebimento da homenagem. Para isso, ficou decidido que faria uma reunião no dia 5 de maio, às 14h30, no plenário da Câmara Municipal, para decidir sobre o homenageado. Seguindo, o presidente chamou a vereadora Shirley Francisco para suas explicações pessoais, que agradeceu a presença dos vereadores José Braz e a participação dos colegas da mesa. Parabenizou o vereador Rodrigo pelas sugestões, parabenizou o vereador André Leal pela brilhante atuação na revisão do regimento, disse que foram feitas mudanças bem importantes para a Câmara Mirim. O presidente Jardel agradeceu a presença do seu irmão, Luiz Fernando, e encerrou agradecendo a presença de todos e o do acompanhamento dos internautas, convidando a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 25 de maio, às 18h, no plenário da Câmara Municipal, dando por encerrada a presente sessão. O presidente Jardel agradeceu a presença da Câmara Mirim. Obrigado, vereadora, por sua participação. Ata em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós colocamos-a em votação, pois que concordarem permanecem com o instante e os contratos se manifestam. Ata aprovada. Vamos à leitura do expediente. E lembre-se aos vereadores que se inscrevam para as explicações pessoais. Peço à vereadora Beatriz de Gatti Fagundes para a leitura do expediente. Ofício nº 175, barra 2011. Ilustríssimos jovens da Câmara Mirim de Viguaçu, cumprimentos cordialmente. Vimos por meio deste agradecer o convite para a nona sessão ordinária da Câmara Mirim. Sabendo da importância do trabalho que vem sendo realizado, desejamos sucesso na gestão da nova mesa diretora. Colocamos-nos à disposição, através desta secretaria, e aproveitamos o desejo para renovar protestos de estima e consideração. Antônio Felipe Asmus Pereira, Secretário Municipal de Planejamento e Gestão. Oficio nº 241, barra 2011. Senhor Presidente, cumprimento cordialmente e encaminho a Vossa Excelência o memorando nº 165, barra 2011, Secretaria Municipal de Governo, datado em 12 de 5 de 2011, enviado ao Secretário Municipal de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer, com as informações de análise de sua solicitação. Atenciosamente, Mário César Simas, Secretário Municipal de Governo. Excelentíssimo Sr. Vereador Mirim Jardel Pereira Amaral, Presidente da Câmara de Vereadores Mirim de Vigo Assum. Comunicação Interna nº 165, barra 2011. Desde Secretaria de Governo para Secretaria de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer. Assunto. Encaminha o documento. Senhor Secretário, encaminho a Vossa Excelência o ofício 026, barra 2011, da Câmara Mirim de Vigo Assum, solicitando análise do pedido, possibilidade de atendimento e resposta à origem. Atenciosamente, Mário César Simas. Indicação nº 031, barra 2011. Assunto. Pista de Skate. Autor, Roberto Ricardo Spidey. Senhor Prefeito, Roberto Ricardo, vereador infraafirmado, vem nos termos do regimento interno desta casa solicitar a Vossa Excelência a construção de uma pista de skate no bairro Vendaval. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, a presente indicação é uma solicitação feita pelos jovens skatistas da comunidade do Vendaval e do Morro da Boa Vista que praticam esse esporte na rua por falta de lugar adequado e isso coloca em risco a segurança destes esportistas. Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. Indicação nº 032, barra 2011. Assunto. Academia de Ginástica. Autor, Roberto Ricardo. Senhor Prefeito, Roberto Ricardo, vereador infraafirmado, vem nos termos do regimento interno desta casa solicitar a Vossa Excelência A construção de uma academia de ginástica ao ar livre no bairro Vendaval. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, a presente indicação é uma solicitação feita pelos idosos da comunidade do Vendaval que precisam fazer estes tipos de exercício, mas não têm condições de pagar e nem de ir até a Academia da Praça Nereu Ramos. Indicação nº 033, barra 2011. Assunto. Saúde. Autor, Pedro Luiz Aquino. Senhor Prefeito, Pedro Luiz de Aquino, vereador infraafirmado, vem nos termos do regimento interno desta casa solicitar a Vossa Excelência a providência na contratação de médicos e dentistas para o posto de saúde da Fazenda de Dentes. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, A presente indicação é uma solicitação feita por todos os moradores desta região que precisam dos serviços de saúde e estão ficando sem tratamento por falta destes profissionais. Sabemos que saúde é essencial na vida de qualquer ser humano. Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. Indicação nº 034, barra 2011. Assunto de transporte coletivo. Autor, Pedro Luiz de Aquino. Senhor Prefeito, Pedro Luiz de Aquino, vereador infraafirmado, vem nos termos do regimento interno desta casa solicitar a Vossa Excelência disponibilidade de mais horários de ônibus, matutino às 10 horas e vespertino às 13 horas, na linha Sorocaba-Vigoassum. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, A presente indicação é uma solicitação feita pelos alunos da rede pública desta localidade, que, por falta de horários alternativos, não podem participar dos projetos desenvolvidos pela Prefeitura, fazer trabalho na biblioteca, enfim, tem sua vida privada de atividades complementares e de lazer, só que os horários são planejados apenas para os horários comerciais. Sala das Sessões, 25 de maio de 2011. Sessões, 25 de maio de 2011. Gostaria de registrar e agradecer a presença desse índice de autoridade. Senhor Luiz Roberto Pelbach, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor José Castelo dos Chefs, Prefeito Municipal. Senhor Mário César Simas, Chefe do Gabinete Municipal. Senhora Vereadora Salete Cardoso, Vereadora Municipal. A jovem ex-vereadora Natália Praga-Cum e sua mãe Marlete Praga-Cum. Eu gostaria de convidar o senhor Prefeito de Alegação Leixamos, que sente a mesa diretora. Antes de dar início à eleição da nova mesa diretora, quero comunicar que o senhor Mário Simas está convidando os nomes de Vereadores Mirins e Vereadoras de Mirins para darmos continuidade à campanha de combate às drogas, que acontecerá amanhã na escola Mandoel Roldo das Neves, no bairro Sorocaba de Dentro, às 10 horas. Então, aqueles que puderem acompanhá-lo, fale depois que a coordenadora Zagmar para combinar a ida até lá. Peço a Presidente deixar para que apresente a formação de sua diretoria. Presidente, Vereadora Rafaela Veira Seron, Vice-Presidente, Vereadora Juliana Farias Silva, Primeiro-Secretário, Vereador André Augusto Leal, Segunda-Secretária, Vereadora Chile de Sousa Francisco. Agora, convido os vereadores Letícia e Roberto para conferir a urna e mostrar aos presentes, confirmando que a mesma está correta para a eleição. Feito isto, agora fechem a urna e coloquem-a na ponta da mesa para a votação. Não havendo mais chapas inscritas, iniciaremos a eleição conforme o regimento da Câmara Municipal, ou seja, voto será secreto. Então, vou convidar os vereadores pela ordem para pegar sua cédula de votação. Peço só os vereadores que sentem, por favor. Para pegar sua cédula de votação e ir à tribuna, votar marcando com sim se aceita a chapa apresentada ou não, se não concorda com os nomes indicados na chapa. Em seguida, depositar o de voto na urna. Peço a vereadora da Escola de Educação Básica, professora Luísa Maria Presidio de Faria, a vereadora Chile de Sousa Francisco. Peço a vereadora da Escola Básica Municipal, professora Tânia Mara Juliana Faria Silva, para votação. Peço a vereadora da Escola Básica Municipal, prefeita Abelino Miller, Roberto Ricardo Paire. Peço a vereadora do Centro de Educação da Nova Geração, Rodrigo de Sousa, para votação. Peço a vereadora da Escola Básica Municipal. Peço a vereadora da Escola de Ensino Médio, professor Cônico Rodolfo Machado, Beatriz Guedes Fagundes. Peço ao vereador do Colégio Educar, André Augusto Leal, para votação. Peço a vereadora da Escola Básica Municipal, indep 2016. Peço a vereadora da Escola Básica Municipal. Peço ao vereador do Colégio Incentivo, Uriel Ranarelo, para votação. Peço ao vereador da Escola Báscoa Municipal, professor Manuel Rodolfo das Neves, Pedro Luiz D. Aquino Nau, para votação. Peço ao vereador da Escola Báscoa Municipal, professor Fernando Vieira de Amorim e Rafaela Vieira Serão, para votação. Peço ao vereador da Escola Báscoa Municipal, professor Donato Alívio de Camos, Letícia Guerra. E, por fim, daremos a votação terminada por mim. Peço aos vereadores Letícia e Roberto para a contagem de leitura dos votos. Aperta o microfone. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Aprovada por unanimidade a nova chapa. A presidente é a vereadora Rafaela Vieira Serão, da Escola Báscoa Municipal, Fernando Vieira de Amorim. A vice-presidente é a vereadora Juliana Farias da Silva, da Escola Báscoa Municipal, professora Tânia Mara. O primeiro secretário é o vereador André Augusto Leal, do Colégio Educar. E a segunda secretária é a vereadora Chirra de Souza Francisco, da Escola Báscoa Municipal, Heloísa Maria Prazeres de Fari. Agora peço que a nova diretoria acompanha a mesa. E a segunda secretária é o vereador André Augusto Leal, do Colégio Educar. Boa noite a todos. Vereadores, presidente da Câmara Municipal, senhor Luiz Roberto Felbach, autoridades, munícipes e internautas que nos assistem, senhor prefeito Castelo, agora vou fazer um pequeno discurso. Queria agradecer a todos que votaram em nós. porque, querendo ou não, esse é um cargo de muita responsabilidade. Também estou muito feliz por ser a primeira presidente da Câmara, né, Merim? E acho que é só isso, né, bem breve. Obrigada. Convido agora a vice-presidente Juliana Farias. Boa noite a todos, boa noite prefeito José Castelo do Chão, boa noite presidente Luiz Roberto Felbach, a minha diretora, a ex-vereadora Natália, a todos aqui presentes. Eu queria agradecer a todos aqueles que votaram e falar que eu estou muito contente de estar na chapa e... só. Agora, primeiro-secretário André Augusto Leal. Primeiramente, agradecer a todos os presentes, prefeito José Castelo, ao presidente da Câmara, Luiz Roberto, aos vereadores e secretários presentes, à vice-presidente da Câmara, Merim, Natália, e dizer que é uma grande honra compor a mesa, como primeiro-secretário, agradecer a todos os vereadores que votaram na gente, dar uma boas-vindas ao Uriel, que está empossando hoje, e dizer que este ano a gente está trabalhando cada vez mais para conseguir mais trabalhos para a Câmara, e cada vez mais para crescer o projeto, que é muito importante para a Bígua Sul. Obrigada. Obrigada. Agora, segunda-secretária, Shirley Francisco. Boa noite a todos. Eu queria agradecer aos vereadores que votaram em nós, e dizer que é uma honra participar da mesa diretora. E é isso. Obrigada. Agora, convido o senhor Castelo para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da mesa, Rafaela Seron. Cumprimentar também o primeiro-secretário, segunda-secretária. Cumprimentar a vice-presidente, cumprimentar os nobres vereadores mirins, e dizer como prefeito, é uma satisfação. Quer também, desculpe, cumprimentar o nosso nobre presidente da Câmara, Luiz Roberto Felbar, que também se encontra hoje na plateia. Cumprimentar os nossos vereadores também, efetivamente, aqui participando e valorizando, a nossa querida Câmara Mirim, e também os familiares que vêm acompanhar, os diretores de escola também, as suas respectivas escolas onde estudam, e dizer como prefeito, presidenta, é uma grande satisfação ter já no nosso município uma Câmara Mirim, já bem avançada, usando todos os critérios, cumprimentar a querida Dagmar, que vem frente a esse trabalho também, orientando, e é assim que a gente começa mesmo, discursos curtos, e depois vão surgindo os projetos, como eu já vi aí, lendo vários projetos para o prefeito, tomar conta de algumas reivindicações dos bairros, como pista de skate, academia de ar livre, e tantos outros requerimentos, não é, vereadora Salete? Que a gente se sente realmente honrado, porque é um município que está sendo muito bem politizado. Veja que não é qualquer município que tem a Câmara Mirim, não é, Luizão? E parabéns, primeiro, à Câmara, também por ter adotado esse compromisso, que é muito importante, puder formar os cidadãos do futuro, começando agora pelos jovens, pelos adolescentes ainda, não é? Isso faz com que o nosso município, politicamente, vai cada vez crescendo, e, politicamente, dando uma resposta melhor à sociedade, quando, muitas vezes, a gente pode observar que um vereador mirim tem a sua proposta muito bem fundamentada, para aquilo que ele quer para o município de Ibiguaçu. Isso já é uma expectativa muito boa para o futuro desses vereadores mirins. Então, meus parabéns a todos, e muito obrigado também por essa palavra, eu puder expressar a todos vocês. Obrigado, prefeito Castelo. Agora, convido o presidente da Câmara Municipal, o senhor Luiz Roberto Filbach. Senhora Presidenta da Mesa, primeiro e segundo secretário que a compõem, prefeito José Castelo de Champs, vereadores Gilson Norberto Alves e Salete Orlandina Cardoso, secretário municipal, coronel Simas, secretária municipal de educação, Maria de Fáveri, Márcia, minha amiga, senhores pais, senhores vereadores mirins. Vou me esforçar muito, porque normalmente, quando eu estou aqui para falar da Câmara, eu me emociono. é, sem dúvida alguma, o melhor projeto que nós temos nesta casa, que nós realizamos. Porque, olhando para os senhores, nós estamos vendo aqueles que vão nos comandar, aqueles que vão nos liderar no futuro. e a intenção da Câmara Municipal de Liguaçu, nada mais é de que possa dar a sua pequena participação na formação de caráter das pessoas e desses jovens que aqui estão. Por quanto a política, a própria palavra política, ela já tem, já traz em seu bojo algo que vem junto com demérito, com corrupção, enfim, com esse tipo de coisa. O Executivo, hoje, a Câmara Municipal de Liguaçu, nós temos mais absoluta convicção de estarmos fazendo um trabalho transparente, honesto, um trabalho que nos honra. E nós queremos que vocês, jovens, tenham, já no início das vossas vidas, um caminho, um objetivo a seguir. Que vocês aprendam, que vocês participem, porque, desde já, vocês estão ajudando o município em que vivem com suas famílias. Quero dizer-lhes que é uma honra muito grande poder estar dirigindo a palavra a todos, desejar que vocês tenham sucesso, isso. Isto aqui é uma sementinha plantada que vai ensinar a cada um de vocês detalhes da política, da vida pública, do funcionamento do Legislativo, do funcionamento do Executivo. Enfim, dar para vocês uma amplitude maior para as vossas mentes para que vocês possam saber e como fazer aquilo que nós chamamos de política. porque a política faz parte das 24 horas do nosso dia a dia, quer seja de vocês, vereadores, quer seja dos munícipes. Todos são políticos. Nós vivemos socialmente e o nosso mundo, nós dependemos da política. Quando você elege alguém, você tem que fazê-lo com absoluta convicção de que está fazendo o certo. por quanto tanto Executivo quanto Legislativo são pagos pelo dinheiro que os senhores munícipes recolhem quando compram uma caixa de fósforo, um quilo de feijão, um quilo de arroz e nós gerimos esses valores. E se o fizermos bem feito, nós estamos respeitando a vossa contribuição para o desenvolvimento do município. Infelizmente, Brasil afora se vê exemplos que não são bons. Nós queremos plantar em vocês aquilo que nós temos convicção e que vocês já têm. Nós queremos aumentar o conhecimento de vocês de política, de decência, de honestidade e sabemos que temos pela frente pessoas que vão muito bem gerir, vão dirigir o nosso município. é isso é que nós temos fé e é isso é que nós temos esperança. Um beijo no coração de todos vocês, meus cumprimentos e continuem ao longo das vossas vidas fazendo um trabalho em prol do vosso município. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, senhor Luiz Roberto Felbach. Já que a Câmara Mirim tem finalidade de educação e cidadania, convido a secretária de Educação, Maria de Fave, para o uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, senhor prefeito José Castelo de Chambes, a Rafaela, da nossa Escola Municipal Viegas, né? Temos representantes aqui do Roldão, das demais escolas aqui do Estado, Tânia Mara, Heloísa, né? Boa noite a todos vocês, aos pais, às autoridades, ao presidente da Câmara, aos diretores, enfim, a todos. E é com grande satisfação que a gente acompanha o desenvolvimento da nossa Câmara Mirim com os nossos alunos prefeitos, né? Nossos grandes alunos das nossas unidades escolares que compreenderam a importância de estarmos fazendo política, né? De compreendermos a política, né? Que ela não é de todo, não é ruim, como se aponta, que ela não é uma coisa que não seja legal, como dizem, né? Vocês estão descobrindo isso aos poucos, que através dela, através de uma política bem feita, através de uma conversa bem feita, através da honestidade, da integridade, é que a gente consegue chegar aos nossos objetivos. Parabéns para vocês, continuem assim, sejam bem-vindos sempre à secretaria. A gente responde sempre lá as indicações dele, prefeito, sempre com preocupações dentro, principalmente da educação, né? E eles têm toda a razão. Esse é o grande, esse é um dos grandes objetivos da Câmara, da Câmara de Vereadores da Câmara Merim, cobrar de nossos gestores soluções. Obrigada, boa noite a todos. Aproveitando o momento, tanto pela eleição e posse da nova diretoria, como do novo vereador Uriel, mas principalmente pela passagem de um ano da Câmara Merim, onde, sem qualquer dúvida, eu posso afirmar que somos no Estado uma referência tanto na função de vereadores de Mirim como estudantes de uma cidadania ativa. Então, convido meus colegas vereadores a fazerem o uso da palavra para suas explicações pessoais. convido agora o vereador Jardel. Boa noite, senhor presidente, senhora presidente, mesa diretora, meus parabéns, senhor prefeito, José Cássio Lachampes, senhor presidente da Câmara Municipal, senhor Lucho Berto Fulbach, vereadores desta casa, vereador Wilson Alberto Alves, vereadora Salete Cardoso, secretária de Educação Mória de Fávere, meu cordial boa noite. Primeiramente, gostaria de falar do Piso Salário dos Professores. Confesso que estou muito triste, pois eu sou aluno da Rede Pública Estadual, estou sem aula, estou perdendo matéria e estou perdendo nota. Não sei mais o que eu faço, tenho que correr atrás, mas toda vez que eu vou lá na escola disse, não, não vai ter aula, não vai ter aula. E fica assim, nessa linha além, o governo não faz nada, a prefeitura não pode fazer nada, infelizmente, porque como é uma escola estadual, não é municipal, então, quando tem uma indicação aqui na Câmara para fazer, temos que mandar lá para a gerência de educação também. Então, fica assim, o governo estadual, a Secretaria de Educação Estadual não está fazendo absolutamente nada, até agora as assembleias que os professores que fizeram não deram em nada, eu estou acompanhando pela imprensa, não sei, né, se decidiram alguma coisa também. Tá. Outra coisa que eu gostaria de frisar aqui, é o repasso da verba do transporte colapou no município, pois eu dependo desse ônibus, então, mesmo se tivesse aula, não teria como eu ir, porque eu moro do outro lado da BR, e não tem como meu pai não estar levando todo dia, porque ele leva de carro, também depende de gasolina, etc. também gostaria de parabenizar o coordenador do projeto Droga Zero, o senhor coronel Mário César Simas, que levou nós lá na Escola do Mover, para, digamos, dar uma palestra sobre jovens, sobre esse mundo da droga, né, que não podemos fazer, que podemos ajudá-los a quem entra, sair, então, obrigado. Também gostaria de parabenizar o município pelos seus 178 anos de participação política-administrativa e os 263 anos de história, meus parabéns. Também gostaria de parabenizar a Liga dos Gincaneiros de Biba Sul, da cidade de Biba Sul, que fez uma ótima gincana da qual eu participei, a minha equipe foi apaixonada, simplesmente não ganhou, ficou em quarto lugar, e quem ganhou foi a Chuchu Belê, tá. Também gostaria de parabenizar o senhor presidente da Câmara Municipal, a todos os funcionários, a Dagmar, a Dora Márcia, a Dona Neiva, a Carol, enfim, todos, que fizeram daquela sessão com ele a melhor de todas, que eu nunca vi uma coisa tão bem feita, tão ilustre. Meus parabéns. Também gostaria de parabenizar a nova mesa diretora, e também gostaria de parabenizar o senhor Luizão pelo seu aniversário, meus parabéns, e também a chefe de empresa da Carolina. Também gostaria de dar boas-vindas ao vereador Uriel, que vai ser muito bem acolhido nesta caixa legislativa. Também gostaria de falar de um ano da Câmara Minim, que nesse ano que parece que passou rápido, mas foi ontem que a gente estava aqui, aliás, que a gente estava lá no Salão da Matriz, na primeira sessão solene da Câmara, os vereadores tomando posse. Nossa, foi espetacular para mim, foi uma experiência muito boa. Eu aprendi que não é fácil, como muitos pensam, como muitos munícipes pensam, que é vir aqui, aprovar projeto, mandar para o executivo, licitar, enfim, não é aquela coisa rápida, fácil, é, como é que pode dizer, precisa, não, tem que vir aqui, mandar fazer tudo, oficializar tudo, mandar para a prefeitura, enfim. Então, eu gostaria, por fim, gostaria de sugerir à senhora presidente, aos vereadores mirins, ao senhor presidente da Câmara, presidente da Câmara, o senhor Bate, que a Câmara Mirim fizesse sessões incinerantes na Escola dos Vereadores Mirins, sabe, para mostrar como é que está sendo feito o trabalho da Câmara Mirim. Obrigada. Obrigada. O senhor prefeito Castelo de Champs, tem que se ausentar, porque vai ter uma reunião do orçamento participativo. Obrigada pela sua presença. Agora, convido Pedro Luiz para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Luizão, presidente da Câmara. Parabenizar a nova chapa, muito bem feita, merecida. E eu queria falar sobre saúde, que não está acontecendo lá onde eu moro, no meu bairro, onde tem postos de saúde, um só, e não tem atendimento para a comunidade. E isso é muito ruim. É um atendimento precário. Agora, o atendimento parou desde fevereiro, se não me engano. E é só. Obrigada. agora, convido a Beatriz para fazer uso da palavra. Bom, eu gostaria de cumprimentar primeiro a mesa da nova chapa, parabenizá-los por isso, cumprimentar o senhor Luiz Roberto Favac, presidente da Câmara. Boa noite a todos. Eu queria desejar boas-vindas ao vereador Mirim Uriel. Gostaria também de agradecer ao senhor José Valdemar, da Secretaria de Obras, porque as servidões da minha rua, que eu fiz uma indicação, assim que eu entrei na Câmara, estão sendo calçadas. Eu gostaria de aproveitar também para lembrar a todos e parabenizar a nossa assessora de imprensa, Carolina Reck, e ao presidente da Câmara, Luiz Roberto Favac, que fizeram aniversário neste mês. Gostaria então de pedir uma salva de palmas para ele. Obrigada, vereadora Beatriz. Agora, convido o vereador Roberto para fazer o uso da palavra. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes e estou muito contente de ter um ano e de estar presente há um ano na Câmara Mirim. Eu gostaria de comentar porque lá no meu bairro, no Vendaval, tem bastante adolescentes e crianças que têm skate, mas não têm lugar para andar e têm ruas asfaltadas e é muito perigoso porque passa muito carro. E uma academia de idosos porque tem muitos idosos lá e fica muito ruim para eles virem na praça fazer exercício. E gostaria de agradecer a entrada do Uriel. Era só. Obrigada. Obrigada, vereador Roberto. Agora, convido para fazer o uso da palavra o vereador e primeiro secretário, André. eu queria parabenizar a organização da 15ª Gincana Cultural de Biguassu por ter muitas variedades de lazer como a Gincana, Praça Cidadã, shows locais, enfim, parabenizar também a equipe Chuchu Beleza por ter se consagrado a campeã. Outro evento que eu queria comentar é sobre a sessão solene em comemoração aos 178 anos de emancipação política e administrativa de Biguassu. Assim como outros eventos, todos os eventos têm o lado ruim e o lado positivo e o lado negativo. o lado positivo no meu olhar é a organização do evento foi muito legal, tudo, decoração, mas o lado negativo é a participação da Câmara Menino. Tivemos um espaço reservado, tudo, mas queríamos falar um pouco de Biguassu, tudo sobre falar um pouco, expor ideias, tudo, todos os vereadores. queria falar também que no dia 19 de maio nós visitamos a Escola Bom Viver pelo programa Droga Zero acompanhado do Coronel Simas, o prefeito também esteve presente, vice-prefeito, outras autoridades. E outro assunto que queríamos falar é sobre a Biguassu. A gente falou com o Coronel Simas sobre como que era para ganhar ingresso, não conseguimos, infelizmente. Também queríamos falar sobre o stand, não conseguimos também, nós queríamos ter um stand, um local na Biguassu para falar sobre a Câmara Mirim, sobre também o programa Droga Zero, expor tudo o que tem acontecido aqui e nossos trabalhos. Outros dois assuntos que eu vou falar são bem importantes para a Biguassu. O repasse da verba do transporte escolar, que eu soube que segunda-feira, essa segunda, o vice-prefeito Ramon Bolíngia, participou da reunião da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Florianópolis para questionar, pedir a verba de 330 mil reais para aquisição de dois novos ônibus escolares para Biguassu. E também pediu a verba atrasada do repasse da verba de mais de um milhão de reais que estão atrasados no convênio de transporte escolar. Outro assunto que venho aqui falar é sobre a greve dos professores, sobre o piso salarial, tudo, como o vereador Jardel falou, tudo o que está acontecendo só oferta aos alunos, pais de alunos e principalmente ainda mais os alunos, porque ficam sem aulas tudo, tudo e quem perde é só ele, nota, como o vereador Jardel falou, e falar que por que que um médico trabalha, por exemplo, 20 horas semanais ganha 5 mil, por exemplo, e um professor que trabalha 40 horas semanais ganha 1.187 reais, porque é, por isso que tem a greve, e falar que toda profissão, todo médico, advogado, todo vereador, todo mundo passou por um professor, ninguém nasceu sabendo, então é uma profissão que deveria ser mais valorizada, é uma profissão também que leva trabalho para casa, por exemplo, um professor fez uma prova, ele leva trabalho para corrigir, ele leva a prova, outros, um médico também pode levar, mas o professor, todo mundo passou por um professor, ninguém nasceu sabendo, então é uma profissão que deveria ser mais bem valorizada, obrigado. Obrigado, vereador André, agora convido para fazer o uso da palavra a vereadora Juliana. Boa noite a todos aqui presentes, eu queria dizer que eu estou muito contente pela que a Maria Mirim está completando um ano de existência e eu estar participando dela. Foi, muito obrigada. Obrigada, vereadora Juliana. Agora, eu que vou fazer o uso da palavra. Bom, primeiro eu vou falar sobre o projeto Droga Zero, que aconteceu também na escola Bom Viver e que por sinal foi ótima porque a gente tem que combater esse mal que é a droga e temos que sempre frisar isso nos alunos porque a maioria dos alunos, né, vamos que ela coisa é de como posso dizer e pelos outros e tudo mais. Então, aonde a gente pode ir diretamente. Também agradecer ao Coronel Simas por ter nos convidado. Bom, também quero parabenizar a censura de empresa imprensa Carolina Reck. É isso? Rech. Deu. E também ao senhor Luiz Roberto Felbach, presidente da Câmara Municipal de Biguassu. Tá bom. Sobre a Bigfest, né, eu achei como eu posso dizer que ano passado a gente ganhou três ingressos e tudo mais. Mas não é pelo ingresso, né, é que assim, a gente não ganha nada pra ter aqui. Só só o vale transporte e o conhecimento. Mas assim, mas só que também não é pelos ingressos. A gente podia ter ganhado o stand, né, pra mostrar para os munícipes o nosso trabalho, né, o que a gente vem, o que a gente já tem feito, o que a gente pretende fazer e tudo mais. E sobre a Sessão Solene, foi ótima, mas como os meus colegas já falaram, né, teve aquela coisa, como eu posso dizer, faltou a nossa participação, porque a gente queria parabenizar Biguassu e parabenizar também quem foi homenageado e parabenizar também Biguassu por seus 178 anos de emancipação. Obrigada. Quero lembrar aos vereadores mirins para participar com com o senhor Simas a palestra Droga Zero amanhã no Goldão. Que horas vai ser? 10 horas. Quero então agradecer a presença de todos e pedir que continuem nos prestigiando, porque nos sentimos muito felizes quando os senhores e senhoras comparecem para assistir às sessões e da mesma forma aos internautas que nos assistem, que nos acompanham. só falta agora podermos concluir a transmissão da nossa sessão em horário adequado pela nossa rádio Biguassu FM e dar a oportunidade aos que não têm internet a nos ouvir pela rádio. Obrigada a todos e na certeza que Deus nos que está sempre em nossa companhia eu convoco a todas para a próxima sessão a décima sessão ordinária da Câmara Mirim que acontecerá dia 29 de junho às 18 horas no plenário desta Casa Legislativa. Meus parabéns a todos os vereadores Mirins e aos pais e familiares e a pessoa do senhor presidente. Agradeço aos vereadores municipais que implantaram este projeto este município. aos funcionários que nos atendem muito bem e a coordenadora da Guimar que nos orienta nos incentiva e puxa as orelhas. não deixando essa vontade esfriar dou por encerrada a presente sessão e convido a todos para comemorar este momento cortando o bolo de aniversário de primeiro aniversário da Câmara Mirim. Boa noite a todos.